Boa tarde, meus amores. Vamos começar a nossa terça-feira, né? Primeiro com aula de português e já, já, depois de um intervalo, nós vamos ter aula de matemática com conteúdo novo, tá? Então, não faltem, tá bom? Vamos lá. O nosso assunto de hoje, né? Nós vamos falar de duas coisas, se der tempo. Nós vamos falar sobre ortografia. A ortografia são as palavras, é a forma de escrever corretamente. Então, hoje nós vamos aprender, né? As palavras com as, es, is, os e us. Semana retrasada, nós aprendemos com terminadas com z, né? Az, ez, iz, oz e uz. Só que hoje vai ser as, es, is, os e us, tá bom? Tem o mesmo som, porém as letras são diferentes. E o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos ler um texto que aparece no nosso livro de português, na página 173. Vamos abrir o livro de português, na página 173. Professora, eu tô pegando o meu lápis. Eu já abri. Página 173, livro de português. Eu também, já abri. A tia vai começar a ler, tá bom? E já, já, a tia pede para o próximo ler. Os esportes são jogos que envolvem algum tipo de habilidade física. Natália, continua. As pessoas praticam esportes por várias razões. Para se manter em forma competitiva. Competir. Competir com outras pessoas ou apenas se divertir. David, sabe onde está? A tia vai. Oi? Sabe onde está? Não. É porque eu fui pegar meu lápis aí. Nicolas, sabe onde está, Nicolas? Não. Gente, vamos acompanhar o texto. Davi, sabe onde está? Sim. Pode continuar. Nicolas, vamos acompanhar o texto. Muitos esportes modernos, como a corrida, a luta e o arco e flecha, originaram-se de habilidades que antigamente as pessoas precisavam ter para sobreviver. Lá vinha. Observe. Observe as palavras destacadas no texto. Continue. Elas e elas são escritas com as, es, is, is, os no final da sílaba. Agora, leia as palavras com as, es, is, os, us na tabela abaixo. Quem vai ler a tabelinha do as vai ser a Maria Clara. Todas as palavras do as, Maria Clara. Liga o microfone, princesa. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Liga o microfone. Vou pedir para o próximo. É... O que é para mim? Pronto. Aspecto, pasta, pasta, pasta e pasta. Costa. David, lê para mim as palavrinhas do S. Estrela, espetáculo, espátula e lesma. Lesma. David Cavalcante, lê para mim as palavrinhas do Is. Está ouvindo a tia, David Cavalcante. Eloise, lê para mim as palavrinhas do Is. No quadradinho do Is. Para ainda tia, is. Isca, ciclismo, is. I, is, no, cari, elis, na. Muito bem. Deixa eu te ver aqui. Laurinha, lê para mim as palavrinhas do Oz. No quadrinho, lá pertinho da menina. Tá bom, tia, eu vou ler também. Mos... Mos... Mosca. Mosca. Embaixo. Mosca. 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 Os... Os... Cu... Ló. Ló. Embaixo. Escuro. Embaixo. Costela. Muito bem. Laurinha, lê dos também. Tá bom. Os... Sus... 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 Piro. Suspiro. Pode ler. Bus... Cá. Busca. Cus... 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 E por último... Cus... 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 Muito bem. Agora nós vamos para a página cento e setenta e quatro para fazer a tarefinha. Primeira questão, por favor, quem vai ler para mim, deixa eu te ver. Nicolas, lê para mim a primeira questão. Retire no texto esportes, a palavra terminadas em as ou os. Ele está pedindo palavras que terminam em as ou os. Vamos lá. Pessoas, termina em as. Deixa eu te ver. Modernos, termina em os. Modernos, deixa eu te ver outra. Muitos, termina em os. Precisavam? Não, tem que ter as ou os. Precisavam, não tem as ou os. Ah, tá. Por último, a gente pode colocar várias. Várias. Vamos colocar só essas quatro. Professora. Oi, príncipe. Eu não sei. Daqui a pouco você vai beber água ligeirinho, tá? Minha garrafa não tá nem ali. Vai pegar a garrafa, já que ela tá pertinho. Tá bom. Oi, professora. Você sabia que existe um esporte chamado criquete? Sabia não, não conheço não esse esporte. Deixa eu te ver aqui quem vai ler o segundo para mim. Deixa eu ver quem me aparece. Nicolas, lê para mim. Ah, o Nicolas já leu o primeiro. Lavinha, lê o segundo para mim. Tá. Nós temos que completar no quadrinho e depois copiar a palavra na frente, tá? Então, na letra A, no quadrinho nós temos o quê? Que palavra é essa? Vai ser pastel ou pastel? Pastel, né? Aí, no quadradinho vocês colocam A e na frente escreve o nome todo. Pastel. Claro. Na letra B vai ser asqueleto ou esqueleto? Esqueleto. Coloco o S no quadrinho e na frente escreve o nome todo. Esqueleto. Vamos para a letra C. A letra C vai ser vestido ou vestido? Vestido. 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 Isso, Lé. Escreve aqui. Vestido. Vestido. Na letra D vai ser tempestade ou tampastade? Tempestade. Fica até difícil falar com outros, né? É. Tempestade. Na letra E vai ser bascar, bescar ou buscar? Buscar. Buscar. Muito bom. Oi, Tia. Oi. É, eu já fiz já todas, até... Eu já fiz já todas. Tá, vamos conferir se tá certo. Na letra F vai ser bastante ou bestante? Bastante. 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 Coloco o S no quadradinho e escreve o nome todo na frente. Bastante. Esse assunto é muito fácil. É, sim. É porque a gente tem que rever a diferença de palavras que são escritas com a S e de palavras que são escritas com a Z, como a gente viu da outra vez. Por exemplo, a palavra xadrez. Tem gente que bota no final, tem gente que escreve assim, olha, deixa eu mudar de cor. Espera aí. Pra me dizer a importância desse assunto. Tem gente que escreve assim, ó. Deixa eu botar roxinho. Tem gente que escreve assim, ó. Xadrez. Com S no final e tá errado. Xadrez é escrito com EZ. Por isso que a gente tem que ler essas palavras que são escritas com S e com EZ, pra vocês não confundirem depois, tá? Vamos lá. Letra G. Bastante, né? Não, bastante não. Espera aí. Deixa a tia ler aqui direito, que a tia leu a letra F de novo. Letra G. O que? Vai ser agasto ou agosto? Agosto. 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 Foi, Laura. Pode falar agora. É na letra A. É pra botar as respostas no quadradinho, é? Deixa eu te apontar pra você aqui, Laura. Isso aqui que tá na frente, ó, você vai colocar no quadradinho. Esse aqui é na linha, tá? Entendi, tia. Tá bom. Então. Vamos pro próximo agora. Letra H. A letra H vai ser Castelo ou Sestelo? Castelo. Joavelo. Laurinha, tia, pode apagar o primeiro? Professora. Só um instante, Davi, deixa eu te ouvir a resposta da Laurinha. Laurinha, tia, pode apagar o primeiro? Sim. Pode falar, Davi. O que é Juazeiro? Juazeiro é o nome de um local. Eu pensei que fosse uma cidade. É. É um local. Inclusive. É um local. Inclusive. Inclusive. Vamos lá. Na letra I. Que palavra vocês colocaram? A banda Maria tá no fundo? É ônibus. Ônibus. Isso. Bota o U. Escreve o ônibus aqui na frente. Esqueceram do acento não, né? No O. Não. Não. Na letra J. Foi que palavra? Juazeiro. Biscoito. Biscoito. Ai, meu Deus. Tem não, Juazeiro, menino? Eu? Eu ia falar o quê? Tô brincando. Biscoito. Biscoito. Professora, a senhora chama como? Biscoito ou bolacha? Depende do que eu vou comer, né? Professora. Mas os dois, gente, olha. É porque muda muito de local, tá? O que pra gente aqui é biscoito, pra pessoas de outro estado é salgadinho. Então, muda da onde nós estamos falando. O importante é que a pessoa entenda o que nós estamos falando. Por exemplo, pera aí, um instante, gente. Por exemplo, não tem Cheetos? Que a gente compra aquela pipoca Cheetos? Tem. Em São Paulo, eles não falam que aquilo é uma pipoca. Eles falam que aquilo é um salgadinho. A gente também. Eu falo salgadinho. Eu falo salgadinho. Eu falo que ali é uma pipoca. Ali é uma pipoca. Um tipo de pipoca, né? Eu falo salgadinho. Eu falo salgadinho. Eu falo salgadinho. Eu falo salgadinho. Gente, eles não falam assim, né? Vamos lá. Vamos continuar, gente. Sem conversa, vamos continuar. Na letra K. Vai ser o quê? Poste. Poste. Letra K. Poste. A senhora só disse poste. Não falou. Foi a senhora que falou é poste. Foi sem querer. Vamos para a última letra L. Na letra L vai ter que palavra, gente? Oi, Laura. Sim, pode apagar a letra A, a letra B e a letra C. Ok. Na letra L, gente, vocês colocaram que palavra? Disposto. Disposto. É disposto. É com I, S, tá? Não é S, não. Eita, peraí. Tia, fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo. Muito bem. Disposto. Professora. Oi. A bolacha é feita de água e sal? Tem bolacha que tem água e sal, sim. O espelho. É. E a gente come. Tem outros ingredientes também. É. Tia, você sabe... Tia, o Tia ficou falando que eu tô muito coiso. Eu quero saber até agora. Não, o seu microfone tá um pouco ruim. Você quer saber o quê, Clara? Fale mais alto. Ela quer saber o que eu falei. Eu disse que o microfone dela tá muito ruim. Tá chiando, assim. É assim mesmo, gente. Tá como se fosse um eco. A gente faz um esforço pra escutar. É assim mesmo. Tia, eu preciso botar a banda no final, hein? Não, Laura. Bora ligeiro, Laura. Quando precisar, eu digo. Tia, eu digo. Tia, acabei a letra H. Ô, Tia, tudo bem se na letra D foi um pouco pra letra I? Tudo bem, Laura. Ligeiro, ligeiro, que a gente tem que... Letra I não, foi pra J. Bora ligeiro. Quem terminou, aguarda um pouquinho que a gente vai fazer outra tarefa, tá? Deixa eu só desocupar um pouquinho. Quando a Laura for pro terceiro, a gente começa a fazer a próxima. Ô, Tia. Olá, meus amores. Vamos ler um texto da página 175. Desliga o microfone e preste atenção na leitura, tá bom? Página 175 do livro de português. Lendo o texto. O parto da montanha. A montanha fazia tanto barulho que todos no vilarejo suspeitaram que algo terrível estava para acontecer. Continua pra mim, por favor, Davi. Tá bom. Nas rodas de conversas, um falatório corria solto. Natália. Aí, de novo, a montanha vai explodir. Aí, de novo, a montanha vai explodir. Natália. Tá. É um aviso sobre o fim do mundo. Nícolas. Deus nos livre de ser um terremoto. David. David. Adivinhando uma tragédia, muitos moradores partiram para bem longe. Outros escutaram... Até o ponto, até o ponto, David. Adivinhando uma tragédia, muitos moradores partiram para bem longe. Davi Cavalcante, tá ouvindo a tia? Tô. Pode continuar. Tava em que parte, tia? Eita, meu amor. Então, não tá acompanhando. Maria Clara, sabe onde está? Sim. Sabe, senhor? Ah. Outros? Outros esconderam-se em cadernas escuras. Até o jornal local deixou de circular, pois os parafusos das máquinas impressoras empenharam... 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 Quase que não sai. Empenharam de medo. O povo do vilarejo mal respirava de tanta expectativa. Deixa eu ver quem continua, quem ainda não leu para a tia. Eloise, tá ouvindo? Oi, tia. Sabe onde está? Tem que acompanhar, Elo. Deixa a câmera ligada, minha princesa. Dá a viveira. Continua. Tá bom. É na parte de então. Isso. Né? Então, a montanha tremeu e rachou ao meio. O barulho foi ouvido a centenas de quilômetros de distância. E para a surpresa de todos, de uma imensa nuvem de poeira, saiu um pequenino rato. Foi a piada do ano. Moral da história. Grandes expectativas nem sempre correspondem aos resultados grandiosos. Deixa eu te explicar um pouquinho desse texto, tá? Presta atenção. Primeiro, qual é o título do texto, gente? O pasto da... Qual é o título do texto? O pasto da... O pasto da montanha. O título do... É o pasto da montanha. Eu sei que falou, só que a tia quer ouvir outras vozes, tá bom? Quem foi que criou esse texto? Quem é o ator do texto? Exopo. Exopo. Muito bem. Então, esse texto, gente, ele é uma fábula. Tia, o que é uma fábula? Fábulas são textos que trazem uma moral da história. Note que no fim do texto tem um nome. Moral da história. Todo texto que tiver moral da história será uma fábula. Tia Larissa, o que é moral da história? Moral da história é um ensinamento, tá? Então, as fábulas, elas trazem um ensinamento. Então, tia Larissa, qual foi o ensinamento que essa história trouxe? Deixa eu te explicar. Todas as pessoas da cidade estavam escutando um barulho saindo da montanha. E essas pessoas criaram uma expectativa, elas esperavam que fosse algo grandioso, que fosse um acontecimento enorme, algo grandioso. Elas esperavam isso. Essa era a expectativa dessas pessoas. Só que, depois de um tempo, viram que era apenas um ratinho, tá? Então, as expectativas grandiosas... Fala tudo de novo, porque travou. Tá, meus amores. É, eu ia falar de novo. Travou. Pera atenção, não precisa ficar ligando o microfone, tá bom? Vamos lá. Então, essa história, as pessoas dessa cidade estavam querendo algo grandioso. Elas estavam querendo, imaginavam que ia acontecer algo grande e, na verdade, foi apenas um ratinho. Qual é o ensinamento que trouxe? Que, às vezes, nós esperamos grandes coisas, às vezes, nós estamos com expectativas altas e o resultado não é isso. Às vezes, eu espero grandes coisas de uma pessoa e essa pessoa não consegue fazer essas grandes coisas por mim. Às vezes, ela consegue fazer outro tipo de coisa. Então, esse foi o ensinamento que nós tivemos. A tia vai mandar outro link, tá bom? A tia vai encerrar... Ô, tia, graças a Deus pra essas pessoas que foram lá, por favor. Gente, a tia vai mandar outro link, tá? Pra gente continuar.